Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou tentar resumir em, no máximo, 5 minutos. E eu acho que vou falhar a Reforma Protestante. Mas lembrando que aqui no canal já tem um vídeo longo sobre o assunto. Tem a apostila aqui na descrição com tudo por escrito mais detalhado. E bora começar. A Reforma Protestante aconteceu justamente no início da Idade Moderna. Quando encontraram a América, o Renascimento estava rolando. Então, novas ideias estavam surgindo. E a Igreja Católica também estava com seus problemas internos. Muitos membros do clero não seguiam à risca aquilo que eles pregavam. Além disso, a Igreja e o Papa eram tão poderosos e tão influentes que muitos reis não gostavam dessa interferência que eles faziam na política, na economia. A Igreja também tinha muitas terras, muito dinheiro espalhado pela Europa. Recebiam impostos que iam direto pra Roma. E isso não agradava muitos reis, muitos países, muitos governantes. Ela não tem esse direito. E o primeiro a questionar isso foi um monge católico chamado Martinho Lutero. Ele não queria romper com a Igreja Católica no início. Mas ele deu um leve surto porque, na época, a Igreja estava fazendo uma grande venda de indulgências, que era vender o perdão dos pecados e a salvação. E ele prendeu na porta de uma Igreja, lá na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências, denunciando vários abusos da Igreja. Mandaram ele voltar atrás, mandaram ele pedir desculpa, ele não se desculpou. Ele acabou sendo ex-comungado da Igreja e ele só não foi morto porque os nobres da Alemanha estavam protegendo ele. E nobres esses que ganharam muito dinheiro expropriando as terras que eram da Igreja Católica. Chega! Chega de corrupção! Os três principais dogmas do Lutero eram que, dos sete sacramentos da Igreja Católica, o Lutero ficava só com o batismo e a Santa Ceia. E ele também acreditava na salvação pela fé e não pelas boas obras. Além disso, ele achava que todo mundo tinha que ter acesso à Bíblia e interpretar, à sua maneira, os escritos sagrados. O que foi impossível por causa da invenção da prensa. Então, com a invenção da prensa e a grande publicação dos escritos, as ideias do Lutero foram se espalhando e acabou que não tinha mais como voltar atrás. A Igreja Católica se separou e assim surgiu o luteranismo. Outra pessoa que questionou a Igreja Católica foi João Calvino e assim surgiu o calvinismo. O Calvino compartilhava de muitas ideias do Lutero, mas a principal mudança que ele trouxe é a ideia da predestinação absoluta. Ele acreditava que nada que a gente fizesse em vida podia mudar a decisão de Deus, de que mesmo antes da gente nascer, Deus já nos destinou a ser salvo ou a ir pro inferno. Até que, muito constrangida, desistiu. Então, não tem nada que a gente possa fazer. Mas, as pessoas destinadas à salvação manifestam alguns sinais de que elas vão ser salvas. O principal desses sinais é o sucesso econômico, o sucesso financeiro e o sucesso no trabalho. Então, o calvinismo foi muito importante e foi muito aderido entre a burguesia, justamente porque, no calvinismo, você ter lucro, você se sair bem nos negócios, no trabalho, nas finanças, era um sinal de salvação, era um sinal de que Deus gostava de você. Enquanto o catolicismo condenava todas essas coisas. E os calvinistas também ganharam outros nomes. Na França, eles eram chamados de Huguenots, na Irlanda, presbiterianos e na Inglaterra, puritanos. E falando na Inglaterra, lá também teve uma reforma protestante. Mas ela foi uma exceção porque ela não só começou de cima, como ela fortaleceu a monarquia. Porque quem começou a Igreja Anglicana foi o próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII. Ele fez o ato de supremacia, no qual ele era colocado pelo parlamento como líder supremo da Igreja da Inglaterra, que agora era chamada de Anglicana. E até hoje, o rei ou rainha da Inglaterra é o líder da Igreja. Então, o Anglicanismo manteve a estrutura, a hierarquia, os rituais da Igreja Católica, mas aderiram também a várias coisas da teologia do calvinismo. E sempre com o rei no topo da pirâmide do poder. E vocês acham que a Igreja Católica ia ver isso tudo acontecer e não ia reagir? Eles reagiram e fizeram a chamada contra-reforma. E as três principais medidas da contra-reforma foram instalar a Companhia de Jesus, os jesuítas que saíram da Europa e foram se espalhando pelo mundo para levar o catolicismo, principalmente no continente americano, na Ásia e na África. Eles também reestruturaram e reativaram com força total a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que perseguia as pessoas hereges, as pessoas que eram contra o catolicismo, que não seguiam a risca. E também fizeram o chamado Concílio de Trento. Foi uma reunião, uma assembleia, que eles reafirmaram o que a Igreja acreditava e o que eles iam mudar. Então, colocaram regras mais rígidas para formar o clero, mantiveram o celibato para os padres e papas, proibiram a venda de indulgências e mantiveram os sete dogmas da Igreja Católica. Uff, esses foram só os principais pontos, porque muito mais coisa aconteceu, pessoal. Então, se você quiser saber mais detalhes, vamos aqui no vídeo completinho do canal. Também tem a postula aqui na descrição e eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bora estudar reforma protestante, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se te ajudou, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para valorizar o meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.